Salve, salve galera do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo de pack e de atualização O pack de hoje é o cangaceiro que já voltou pro game recentemente, nas últimas atualizações apareceu no game E aí eu comentei que eu queria trazer um vídeo atualizado, compatível com outras áudas, a T-Tec, Machete Normal, J e por aí vai E a atualização vai pra alguns packs, que são o Dolphin, tá? Que eu tinha prometido que ia trazer o HUD, né? Ou aquela, o Scope, né? Editado, que não tinha na versão quando eu lancei, já atualizei, já tá aí agora pra vocês As personagens femininas de Gold, que viram personagens femininas de Cash, também tava... também sofreu atualização Agora ele é compatível com o Helmet mais 2, porque muita gente tava pedindo, tava bugado e tal Então o Helmet mais 2 já tá funcionando, mais 2, mais 3 e os normal E a Aug Lebaran, que recentemente o DS postou um vídeo lá jogando de gameplay com ela E a galera procurou aqui no canal, achou, só que não tava completo o pack, então eu já lancei ele completo, disponível pra várias algos aí Então, é esse aí, as atualizações e o pack de hoje é o pack que eu ia ser Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa aquele velho like, comenta e compartilha Fica ligado no canal pra mais vídeos como esse, um grande abraço e fui! Fica ligado no canal Fica ligado no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri